Olá, cinéfilo! Eu sou Márcio Sarlén, crítico de cinema do portal Cinema com Crítica. Estou aqui hoje para falar para vocês sobre O Céu da Meia-Noite, dirigido, produzido e estrelado por George Clooney e que estreia na Netflix no próximo dia 23 deste mês. A ficção científica é uma adaptação da obra de Lily Brooks Dalton, adaptada pelo Mark L. Smith, roteirista de O Regresso, e conta ainda no elenco com Felicity Jones, David Oyelow e muito mais. Prometo para vocês, o comentário vai ser sem spoilers, tá bom? A sinopse, ela conta a história de Augustine, um cientista isolado no Ártico, que, diante de uma catástrofe global, é a única pessoa que pode evitar que a nave tripulada pela personagem da Felicity Jones pouse na Terra e também seja vítima da mesma tragédia que acometeu toda a humanidade. Para realizar essa missão, que parece muito simples, afinal de contas, basta comunicar-se com a espaçonave, o George Clooney, ou Augustine, no caso, vai precisar superar todos os problemas da incomunicabilidade presentes na narrativa. É como se o filme, bem mais do que uma ficção científica, ou bem mais do que uma distopia apocalíptica, é um filme sobre a importância da comunicação para conferir a humanidade e, sobretudo, a esperança para nós, moradores deste pequeno planeta. É como se o diretor encontrasse, portanto, justamente na incomunicabilidade dos personagens em face a diversas intempéries que atravessam ao longo da narrativa, o obstáculo necessário para devolvê-los a um ponto pacífico, a um ponto bom, a um desfecho que merecem. Enquanto eles estão no Ártico, o personagem do George Clooney recebe uma visita inesperada que não se comunica com ele, permanece sem falar. No espaço, as comunicações parecem fugir dias demais, parecem aquele papinho bobo que não nos leva adiante, incapaz de decidir, incapaz de discutir muito além daqueles problemas que precisam ser resolvidos. Entre estas duas narrativas encontra-se também uma terceira subtrama, que é um flashback que serve de contraponto emocional para determinado personagem na narrativa e que é importante para amarrar todas as pontas no final. O grande problema, talvez, de O Céu da Meia-Noite, nem seja, portanto, a inabilidade do diretor George Clooney em conferir mais empolgação, mais excitação a essa aventura espacial, mas talvez seja a própria estrutura do filme. Porque me parece que George Clooney não está muito confortável em articular essas três histórias simultâneas e muitas vezes parece que um dos personagens terminou tudo o que tem que fazer naquele exato momento da trama e precisa ficar aguardando alguma outra coisa acontecer para que ele retorne e ganhe os holofotes novamente. Essa dificuldade em temporizar, eu diria, em encontrar a métrica adequada, a metragem adequada para cada subtrama e montá-las de uma maneira harmoniosa parece o maior contraponto do filme inteiro, que tem na montagem, então, seu ponto mais fraco. O diretor também, ele peca, mas só um pouquinho, no sentimentalismo, já que no restante do tempo ele é bastante sensível em como ele encena todos os dramas que perpassam a vida de seus personagens. Como pontos positivos, nós temos efeitos especiais muito funcionais e que agem em função da narrativa em vez de chamar a atenção para si próprio. E olha, a trilha sonora do Alexander Desplard é incrível porque ela é capaz de preencher todos os vazios emocionais que existem na narrativa com um arranjo que parece perfeito para preencher o vazio existencial de cada personagem. Melhor de tudo, o filme tem lá suas surpresas e tem seus mistérios, mas o George Clooney parece que não dá muita bola para eles. Ele parece confiar em nós e dizer assim, Olha, o importante aqui não é esta revelação ou esta surpresa. O importante é você, espectador, perceber como comunicar-se é essencial. E esse filme faz esse dever de casa muito bem, ao mostrar que a comunicação é indispensável para que nós, como humanidade, atravessemos qualquer dificuldade, seja ela social, seja ela econômica, seja ela sanitária, como aquela que vivemos hoje, seja apocalíptica. O sol da meia-noite, melhor dizendo, o céu da meia-noite, entre cartaz na Netflix no próximo dia 23, quando então eu vou publicar minha crítica. Mas fique com esse preview e assistam. É um bom filme, nada muito extraordinário como muitos imaginavam que seria e que iria disputar prêmios, talvez técnicos. Mas ainda assim, um bom filme e que tem muito a nos ensinar. Música